Quando se tem os batimentos cardíacos acima de 100, é perigoso? E dores de cabeça recorrentes todas as manhãs, tem risco de AVC? Olha, dor de cabeça recorrente toda manhã, tem que ver se não é uma dor de cabeça crônica por causa de tensão, por causa de ritmo de tensional, ou por uma enxaqueca, ou por abuso de analgésico. O risco, a associação entre enxaqueca e AVC existe, mas não é uma coisa tão grande igual a presença da hipertensão. Mas precisa dar uma olhada por que está com essa dor de cabeça diária. Mas normalmente é enxaqueca ou coisa mais frequente, abuso de medicamentos. Tomar analgésico todo dia faz a cabeça doer. E a frequência cardíaca elevada não é normal. Precisa ver se não tem um hipertireoidismo, se não tem alguma reação inflamatória crônica no corpo que faz o coração bater mais rápido. Então, algum medicamento, às vezes excesso de café, às vezes estresse, ansiedade, faz bater mais rápido o coração. Então, isso tem que ser avaliado. A dor de cabeça é reflexo de um monte de possibilidades. Sim, sim.